Olá pessoal, a Promari vai contar para vocês hoje uma historinha sobre os 10 motivos para amar os livros. Espero que vocês gostem. A história de Jonas Ribeiro e as ilustrações de Lúcia e Tati Toledo. Vamos lá? Motivo 1. Os livros são leves, parecem nuvens de algodão e notas de uma canção. Ah, eu também acho. Motivo 2. Os livros são pequenos, cabem nas palmas das mãos, nos bolsos do coração. Ai, olha que amor. Eu gosto. Motivo 3. Vamos lá? Os livros são bons, ensinam-nos a descobrir o mundo de fora e o mundo de dentro. Ai, eu também acho. Vamos para o motivo 4. Os livros são bonitos, fazem-nos de sorrir e enfeitam todos os lugares. E o quinto motivo? Qual será? Os livros são sábios, guardam o conhecimento, os sentimentos, os pensamentos. E o motivo 6. Os livros são amorosos, parecem café de avó, cafuné de avô, colinho de mãe e carinho de pai. Ai, eu também acho. E o nosso sétimo motivo? Os livros são silenciosos, fazem barulho somente quando abraçam a nossa mente. Que a história entra tanto na nossa mente que faz um barulhinho. O nosso motivo motivo 8. Vamos lá? Os livros são divertidos, parecem um pula-pula, um catavento, um gostoso movimento. Que legal. E o nosso motivo 9. Os livros são misteriosos porque são feitos de ternura, papel e aventura. Olha a aventura que eles estão aqui, na procura. E o nosso motivo 10. Qual será? Os livros são infinitos, guardam um espaço sideral e um espaço muito especial, a imaginação. Que bom! Temos mais de 10 mil motivos para amar os livros.